Gente, hoje estou aqui no apartamento decorado de 74 metros quadrados, esse empreendimento que fica na Jatiuca, próximo ao restaurante de Vinagula, Unicompra, então uma localização excelente que de fato fazem desse empreendimento um diferencial, a localização também, além dessa planta maravilhosa que vocês vão acompanhar nessa visita. Então a planta é com 74 metros quadrados, aqui foi integrada a cozinha com a sala, isso fez com que o imóvel ficasse mais amplo, não tem amplitude, vocês vão notar aqui que ele tem uma varanda generosa também, uma varanda mais de um formato quadrado, que aí no futuro vocês podem fazer o fechamento de sacada também e ganhar uma sala maior ainda, o que seria uma alteração que ficaria bem bacana, vocês ganhariam uma sala muito boa, então aqui vejam essa perspectiva, como é legal, aqui foi montada uma mesa que comporta 5 cadeiras grandes, ou você consegue colocar também 6 cadeiras pequenas ao meu ver, então você pode aproveitar com sua família, receber amigos, receber seus convidados com muito conforto, vejam que cabe um sofá grande também, foi colocado aqui um sofá de 4 lugares, mas certamente cabe um sofá maior, lá na mesa da varanda, foi colocado uma mesa pequena com 4 cadeiras, umas duas aqui de apoio, mas certamente você pode colocar uma mesa oval aqui que comporta 6 cadeiras, fazer de repente a bancada gourmet aqui com TV, imagine como ficaria bacana. Então vamos conhecer aqui um sofá maior, então vamos conhecer aqui um sofá maior, então vamos conhecer aqui um pouquinho dos quartos, depois a gente finaliza aqui na parte da cozinha de serviço. Esse quarto aqui, são dois quartos, sendo uma suíte essa planta, tá? Esse primeiro quarto aqui é a suíte, note a amplitude que tem esse quarto, muito espaço mesmo, foi feito aqui um guarda-roupa com 3 módulos, mas certamente você tem espaço aqui para fazer mais, olha o diferencial, o tamanho desse banheiro, como é grande, essa planta é sensacional. Então aqui vamos pular para o quarto que não é suíte, mas olha o tamanho desse quarto, a decoração ficou muito boa também, parabéns a construtora por montar esse decorado e realmente é um diferencial. E aqui a frente da porta do quarto, que não é suíte, a gente tem um banheiro que vai atender aquele quarto e também aos seus convidados. Então vamos finalizar aqui na parte da cozinha, a cozinha como eu havia dito foi integrada com a sala, então aqui tem a parte molhada, a parte da cozinha. E logo aqui em anexo, a parte que a gente chama de serviço, porque tem a máquina de lavar, tem a parte que você vai fazer a manutenção aí dos seus itens, tá? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, esse empreendimento ele vai ser começado a construir em breve, está no plano de pagamento direto com a construtora, muito bom, até 100 vezes, até 100 parcelas, então isso faz com que o fluxo da sua parcela seja bem baixo, tá? É uma oportunidade aí de garantir o seu imóvel, o seu ponto de apoio em Maceió ou a sua moradia definitiva, tá? Além dessa opção de dois quartos, temos a opção de quarto sala aqui também. Um forte abraço!